Olá, tá tudo bem com você? Queria falar pra você hoje da Smart TV UHD 4K da Samsung de 75 polegadas. Galera, esse é um modelo simplesmente incrível, sensacional. Na minha opinião, é uma das TVs mais bonitas que a Samsung possui. E os caras acertaram em tudo. É uma TV de bordas super finas, tem um sistema de som sensacional. Ela também é muito fininha em relação à espessura, fácil de montar e uma qualidade de definição de imagem brutal. A Samsung é experta em fazer Smart TVs e os caras têm muito sucesso mesmo, galera. E turma, sempre que eu trago um item aqui pro canal e eu também faço uma pesquisa de preço, eu tento encontrar aí o melhor preço do Brasil pra poder deixar um link de referência pra vocês aqui na descrição. Então basta você acessar o primeiro link da descrição pra você poder conferir a ficha técnica, poder conferir todos os detalhes, poder conferir todas as informações. E se você adquirir a sua, lembra depois de voltar aqui no canal e deixar nos comentários a sua opinião sobre ela, como você tá curtindo, se você pegou pra jogar, se é pra entretenimento mesmo, se é pra trabalho. Essa é uma TV que você consegue conectar no teu computador e utilizar como segunda tela ou tela principal. Cara, é uma TV incrível, é 4K, altíssima resolução e ela faz um sucesso enorme pra quem quer jogar, pra quem quer se divertir com os principais gamers aí. Se você tem PS4, Xbox, cara, é uma TV sensacional, você vai se apaixonar. Ela é super rápida, tem altíssima taxa de atualização. Cara, é uma TV realmente pra quem gosta de muita qualidade e pra quem quer algo mais profissional, assim. Não é à toa que ela tá sendo tão bem avaliada e por esse motivo eu quis trazer esse vídeo aqui no canal, pra que vocês soubessem um pouco mais, pra que vocês pudessem entender um pouquinho mais sobre esse modelo. Ela é muito sensacional, é uma TV de uma qualidade, assim, incrível mesmo. Bom, se você gostou desse vídeo, gostaria de pedir pra você deixar o seu like, eu também gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho aí embaixo, ativa o sininho pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo e compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Manda pra um amigo, manda pra uma amiga, compartilha no grupo do WhatsApp, da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Talvez aí você pode ganhar essa Smart TV de presente de alguém que gosta muito de você. Então compartilha e tente, né? E sempre que você compartilha, você também ajuda o canal a crescer, a se desenvolver. Isso é extremamente importante e eu me sinto muito feliz quando vocês compartilham aqui os vídeos do canal. Bom, gostaria de pedir seu like mais uma vez, se inscreve, acessa o link na descrição. Se você adquirir a sua, deixa aqui nos comentários. Cara, vai ajudar bastante a sua opinião, você também vai ajudar outras pessoas que estão chegando aqui no canal. Tá bom? Muito obrigado, a gente se vê num próximo vídeo. Até mais.